Continue na Rodoanel Mário Covas por 25 km. Pegue a saída 134 a B. Em 800 metros, use qualquer faixa para pegar a rampa de acesso para Piracicaba. Estamos aqui nesse lugar maravilhoso, meus queridos, que é o rio Piracicaba, minha turma. A Malu veio aqui quando era bebê. Quantos anos tem, amor, que você não vem aqui? 8, 9 anos, né, amor? Fazer 9 anos. Meus queridos, rapidinho antes da gente dar um pulinho lá. Vou mostrar para vocês aqui, ó, que belezura de lugar. Será que dá para a gente ir no aquário ali depois? Vamos tentar? Olha, meus queridos. Sabirão, menina! Como é atrevida, olha para isso. Olha aí, galera. Cuidado, precisa escorregar aí, menina. Aí, pessoal. Esse é o rio Piracicaba. A gente vai dar um pulinho ali em cima. Mostrar para vocês o aquário. As espécies de peixe que tem aqui nesse lago. Nesse rio. Coisa boa demais, meus queridos. Está baixa a água, né, more? Está baixo o nível, né? Aí, meus queridos. Essa ponte aqui. Aí, galera. Rapidinho, mas a gente dá um pulinho lá na Giovana. Beleza. Quem lá na ponte ou quem lá primeiro no aquário? Na ponte primeiro. Vamos na ponte primeiro. Só mostrar a ponte primeiro para vocês. E a gente dali já pula no aquário para mostrar para vocês que... Se estiver aberto, né? Nem sei se está aberto. O Museu da Água, né, pessoal? Tem o aquário e o Museu da Água. Vamos dar um pulinho lá rapidinho. Na ponte. Né, turma? Será que dá para nadar nesse rio? Dá não, menina! Que dá o quê? Você está nessa água e te leva. É o rio Piracicada. Quer descer lá? Ou a gente desce lá? Eu tenho foto para mim. É lá naquela ponte. Que bacana. Olha aí, galera. Olha o moinho. Acho que é o moinho que fala, né? O antigo museu, o moinho. Olha que bonita. Que paisagem bonita, galera. Não, é risco de afogamento. Não pode nadar. Perigosíssimo. Água muito forte, filha. Nossa, eu batia pescando aqui com o meu sogro. Meu Deus do céu. Ela pegava um peixe que eu não sei o nome. Chega lá na quadra. Eu vou te mostrar o peixe que a gente pegava. Ela pegava muito. Era a sardela. Eu acho o nome, pessoal. A sardela. Deixa eu ver se é isso mesmo. É, eu achava a sardela. Nossa, nós pegava um monte. Pegava um monte. É uma sardinha com mortadela. É, uma sardinha com mortadela. Chama sardela. Olha aí, galera. Olha que beleza. Tá baixa a água, hein? Baixíssimo nível da água. Aqui é a antiga usina de açúcar, né, more? Usina de açúcar. Continuou há muito tempo, né, pessoal? Olha que bonito. Um engenho antigo. Engenho velho, né? Olha aqui, ó. Engenho Central. Olha que lindezza. Pessoal, a coisa antiga é fenomenal. Adoro, pessoal. A coisa antiga. Adoro, adoro, adoro. Tá? Parque do Engenho Central. Em inglês eu não entendo. Vamos ver se dá pra ver alguma coisinha ali. Vou mostrar pra vocês rapidinho. É, Piracicaba. Quantos anos não vem aqui? É, a Maira vinha ver a... Praticamente vinha todo ano, pessoal. Vem a madrinha da Maira. Que era a fábrica, né? Que era a fábrica, né? Aí, pessoal. Ó. Acho que já não pode entrar mais, né? Porque tem perigo, né, de desarmamento, né? De alguma parte. Eu acredito que seja isso, né? Olha que legal. O tamanho. Acredito que não pode entrar mais por isso. Ah, aqui é muito grande, galera. Muito grande. Deixa eu ver que máquinas são essas. São máquinas que devem ser moedas, hein? O tamanho da moeda de cana aí, ó. O tamanho da moeda de cana. Que dá pra fazer um caldo de cana pra família inteira, hein? Eu acho que não. Será? Não, né? Não, acho que não. Tudo fechado, né? Oi, galera. Será que pode? Pode não. Tudo fechado, né? Pode não. Olha lá, galera. Olha o tamanho do moedor de cana. Que dá pra fazer um caldo de cana pra família inteira, hein? Hã? E come. Come não, mulher. E bebe. Que come. Como? E bebe, mulher. Que come o quê? E como? Ela tá falando. Ah, não é come não. É bebe. E como? Ó, tá tendo comida ali, ó. Com música ao vivo, hein? Faça a mínima ideia. Faça a mínima ideia. Coisa antiga, né, pessoal? Coisa antiga. É, vem pra cá, menina. A gente tá procurando um antigo trem. Vamos, turma. Machado aí no mapa? Tá difícil, né? Vamos. Tipo, procurar um antigo trem, pessoal. Quando a gente vinha aqui, uma locomotiva, ficava em um desses galpões aí, mas já perdi a esperança. Já rodei demais, já cansou as pernas de andar e não... Será que é nesse, more? Esse é o último. Se nós não achar, vamos lá pro Museu da Água. Vou mostrar a dica pra vocês. Piracicaba, um genho, um genho, um genho. Lindo, lindo. Coisa boa. Olha lá, o que que é aquilo lá? Olha lá, o que que é aquilo lá? Tio Tio Cão? É o Tio Tio Cão? Vai lá tirar foto com o Tio Tio Cão. Opa, o Tio 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 Cão é a capivara. A capivara. Opa, na verdade, essa é a capivara aqui do Rio. Eu pensei que era o Tio Tio Cão. Eu pensei que era o Tio 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 Cão, filha. Não é o Tio 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 Cão, não. Na verdade, é uma capivara. Foi mal, capivara. É, meus queridos. Olha o pescador lá embaixo. E tá gravando a pescaria dele. Ó, tá gravando, ó. Olha lá. Vai lá, Manu. Vai lá, Manu. As duas. Vai lá, Manu. Vai lá, Manu. Pode ir lá do lado. Vai lá, Helena. Vai, Helena. Do outro lado. Aí, pessoal. Vamos curtir o nosso passeio aqui, meus queridos. Vamos lá. Que lindezas. Aquele moinho lá primeiro. Aquela água lá em cima. Vai onde ali primeiro, aqui ou ali? Pra que você quer bomba? Pra que você quer bomba? Vamos instalar uma dessa no nosso lago? Se joga água pra algum lugar, não sei. Mas eu acho que tá funcionando, né? Não sei o que que é isso. Rádio Amador de Mesa. Tá na locomotiva que a gente queria botar. Ah, é. Exatamente, pessoal. A gente queria vir nessa locomotiva aqui. Só que a gente não achou. Não achou, ó. Vem aqui, ó. A planta aqui. Como que chama isso aqui, more? Como que chama isso aqui assim? Maquete. A maquete. A maquete aqui, ó. Do rio. Da cidade. Verdade. Rio Pinheiros. Rio Tietê. Aqui é uma maquete. Um biodigestor, né? Um biodigestor? Eu acho que é biodigestor. Vê se acha escrito. Não conhece mais. É, aqui é a estação de tratamento de esgoto, mas acho que é um biodigestor mesmo. Eu também acho que é um biodigestor. Será? Primeira vez, Helena? Verdade. A escola da Helena não faz isso ainda. Você nunca fez a maquete, filha? Sério? Tá vendo? Que é Santos. Tá escrito Santos aí? Guarujá lá. Guarujá. Guarujá. Santos. Eita, quer deitar para você ir? Que aparece aqui, não? Deve estar ali para cima. Americana, Sumaré, São Paulo, Iatibaia, Jundiaí. Ixi, não aparece mais aqui, não. Serra da Mãe. Serra da Mãe. Eu acho que a Itapesica da Serra está para cá, não aparece. Ele está para baixo aqui um pouquinho. Sorocaba, é exatamente, olha lá. Sorocaba, Raposo Tavares, Itapesica. Está aqui, olha. Olha o tamanho do lambari. Isso aqui é o lambari. Tambiú. Tem o cascudo. Cadê o cascudo? Olha lá, o cascudo ali embaixo. São peixes, tá, pessoais? Pessoal, nativos aqui do rio, tá? O cará, galera. Olha o carazão aqui, olha. Olha o danado do cará aqui, 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 olha. Eita, o cará. Esse daqui é o Piau Flamengo. Cadê ele? Olha lá, ali, 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 olha lá. Eita, aqui, aquário bonito de peixe nativo. Uma São Peter? Não creio que tem uma São Peter aí. Será que tem aqui no Rio São Peter? Olha, galera. O que é isso daqui? O Oscar? Ah, não, meus queridos. Oscar? Aqui, ó. Oscar. O Oscar é do Rio, aqui no Rio Bracicaba, é nativo agora. Fiquei na dúvida, meus queridos. Se alguém sabe melhor, manda pra gente ir, que agora eu fiquei na dúvida. Oi! Dá uns bichão. Olha lá, meus queridos. Ó, quem é aquela danada ali, ó? Tilápia, meus queridos. Cadê a tilápia? Tilápia do Nilo. Outro cascudão. Olha o tamanho do Paco aqui. Olha aqui. Olha aqui o tamanho, pessoal. Bate reflexo, não dá pra vocês verem direito, ó. Tá batendo reflexo, ó. Não dá pra ver, ó. Por causa do reflexo. Queria mostrar pra vocês melhor. E de longe. Aí, ó. Tem tampa... Ah, mas aí tem tampa também? Tem. Dourado? Não. Tem o Oscar, a tilápia... O Paco. Deixa eu mostrar o dourado, então, aqui primeiro, galera. Olha o tamanho do douradão aqui. Olha o tamanho do dourado. Olha o douradão. Olha o douradão. E dourado. É o Piau, pessoal. Aqui o Piau, cadê? Aqui, ó. Piau Sul. Aqui, ó. Olha o tamanho do Piau Sul ali, ó. Olha o dourado, olha o dourado, olha o dourado, olha o dourado. Agora passou a desesperante. Olha o Piau, olha o Piau. Olha o Piau aí, ó. Tá dando reflexo. Olha o tamanho do douradão, o Paco. Lindo, lindo, lindo. Ó. Que belezura. Olha o tamanho do Paco aí, ó. Olha o tamanho do Paco aí, meus queridos. Linda, hein? E aí, paixão? Olha o que mais tem aí. E esse Oscar é bonito demais. Olha. São Peter, velho. Olha que São Peter bonita. A linda São Peter. O outro Oscar aqui, de cor diferente. Olha que lindo. Que linda. A galera do aquarismo. Esse aqui é o quê? O tilápia? O tamanho da tilapona do Nilo aí, meus queridos. Aí, ó. Bate muito reflexo. Não dá pra ver. Gostou, Helena? Gostou dos peixinhos? Dó demais, né? Que aquário gigante, hein, galera? Ali, ó. Olha que lindeza. Aí, ó. Olha lá, menina. Ela vai se molhar ali. Tá pingando água aí? Vamos mostrar lá de cima? Vamos mostrar lá de cima. Olha essa queda aqui, ó. Lá de cima dá pra ver melhor, meus queridos. Olha o rio passa aqui, ó. Olha aí, ó. Deixa o celular cair aqui e fica bom. O rio passa aqui, ó. Ali não dá pra ver porque molha. Mas olha aqui, ó. Olha ali, galera. Nossa, vamos mostrar lá de cima? Vamos, vamos mostrar lá de cima. Vem. Vem, Manu. Vem, Manu. Vem lá de cima, galera. Vamos lá. Rapidinho, galera. Um pouquinho de cada coisinha aqui pra vocês. Beleza? Beleza? Vê, não? Nossa, velho! É água demais! É o rio Piracicaba. Lindo de ver, meus queridos. Lindo, lindo, lindo. Matou a saudade, paixão? Quanto tempo, hein? E aí, galera. Vamos subir lá em cima do mirante ali, ó. Top, galera. Top, top. Olha que bonito. Vai, Manu. Ah, menina. Vamos, sobe. Vai. Top, galera. Olha. Lindo de ver, hein? Água é vida, né, meus queridos? O que é da gente sem água nesse mundo? Temos que cuidar da nossa água. Precisamos cuidar, hein? Água é vida. Né, brinquedo? Não. Coisa linda. Lindo, hein? O que foi? É coelhinho. Tá ali, ó. Dá pra ver, não? Água. Água demais. O que foi? O que foi? Melhor não descer, né? Aqueduto. Bum. Mais uma cachoeira. Vai cair pra dentro aí, meninada. É isso aí, meus queridos. É, linda Piracicaba, tá? Fica aí pra vocês essa dica de lugar pra passeio. Lindo lugar. Gostoso demais, hein? Muito bom. A gente não andou quase nada, pessoal. Rapidinho. Só demos uma mostradinha mesmo pra vocês aí. Beleza? Mas fica a dica pra vocês, hein? Vamos dar uma pulida na linha de ovana? Vamos lá, galera. Acompanha a gente. Vamos lá. Vamos lá. Chegamos aqui no quintal da Giovana. Eu vi que ela tem bastante coisa de planta ali. Um pé de coco carregado. Eu vou mostrar pra vocês. Beleza? Giovana, essas aqui são as gaiolas? Algumas das gaiolas que você montou, né? Que tem disponível, né? Sim. Aí, pessoal. Primeiro me fala dessa horta sua aqui, menina. Ali um pé de lixia. Foi podada agora pelo jeito, né? O pé de lixia aí faz 15 anos que tá ali na lida com ele. Tão fazendo de tudo pra tirar, mas eu tô insistindo ainda. Não tá dando? Não. Sério? Não produz? Nada. Olha, se eu soubesse te dar alguma dica de lixia, menina, eu ia te passar, porque será que... Ele tem macho e fêmea, não? Diz que tem. Aí estão falando que esse é o macho, mas a gente não entende, então tá ele. É, eu não sei. Então, a única lógica seria isso, né, pessoal? Ser macho e fêmea, né? Nossa e fêmea. Exatamente. É, também vou ficar te devendo. Olha aqui, olha aqui, pessoal. Cenourinhas. Ó, cenoura. Ervilha. Essa aqui? É. Essa aqui é ervilha. Esse aqui é um pezinho de tomate. É um pezinho de tomate. Ervilha. Olha que belezura. As cebolinhas tão lindas, as cebolinhas. Você cuida essa horta? É, meu marido, é que ele trabalha bastante, mas não está tendo tempo para cuidar, mas... Ah, mas estão tudo produzindo. Tomate de tomate. Esse tomate que é cerejinha? É. Ou é tomate de cereja? É, né? Olha aí, galera. Que belezura. Olha os morangos. Ó, os pezinhos de morango no vaso. Que belezura. Mais ervilha aqui no chão. O limão tai chi ali é tai chi? Sim. O limão tai chi. Ó, pessoal. Olha os coquinhos. Você bebe água de coco daqui, mulher? Mais ou menos. De vez em quando? Aqui dá fácil o coco aqui na região? Não sei. Ou não? Você tem esse pé por sorte mesmo, ele produz. Olha aí, pessoal. Belezura. E alemão, e alemão? Lembrei dos cocos, paixão? Os cocos do alemão. É, né? É. Eita, coisa. Outro pezinho de coco. Mandioca. Mexerica. É, meus queridos. Exatamente. Gente, olha aí, ó. Olha os milhos. Mertiolate? É esse negócio aqui diferente? É. Isso aqui? É. Não conheço. Mertiolate mesmo? Aquele de curar, de passar no machucado? Olha aí, pessoal. Quem conhece? Quebra uma colinha dela, daí ela sai uma... Uma colinha? É. Não, aqui. Aqui, sai uma gozinha aqui, ó. Geralmente tira do caulinho ali. E aqui a semente, ó. Ah, que legal. Essa bolinha verde. Pede mertiolate, pessoal. Pessoal, você viu que sotaque gostoso da Giovana? Fala aí, Giovana. Né, pessoal? É bom demais. A gente via muito aqui em Piracicaba, hein, Giovana? A gente vivia aqui em Piracicaba, né, paixão? É, gostoso demais. Olha, galera. Não, essa é laranja. Não, é limão, verdade. Limão Tahiti. Limão Tahiti, ó lá. Mais um limão Tahiti, ó. Esse aí, ó. Ó, ó. Não, é limão. Limão Tahiti, galera. Limão Tahiti. Olha aí. Belezura. Bom demais. A pitaya. Aí, a pitaya tá precisando de uma poda. A pitaya tá precisando de uma podinha. Caiu já. Uma podona, na verdade. Bastante disponível aqui, tá? Pra vender. A gente vai levar algumas. Vai sobrar ainda. Eu vou mostrar algumas pra vocês aqui, ó. Ó o fuscão baixa dela, galera. Aí, ó. Eita, aqui vai pra trilha, hein. Ó, meus queridos, tá? Tá? Então, ela tem algumas gaiolas ainda aí disponível. Beleza? É completo assim, ó. Eu deixo o contato dela na descrição do vídeo. A gente se chama aí e tenta negociar com ela. Beleza? Beleza? Descascador de ovos, tá bom? Pra dar um pouquinho de praticidade lá no serviço. Isso aqui é quantos ovos, Giovanna? Você sabe quantos ovos por hora? 1.500 a 2.000 por hora. Por hora. 1.500 a 2.000 por hora. Aí, pessoal. Vamos testar. A gente mostra pra vocês depois. Beleza? Aí, meus queridos. Trouxemos aí uma pirâmide Shockmaster, tá? Aquela pirâmide de três compartimentos Shockmaster. Trouxemos aqui 15 gaiolas, né? Dessas de ferro tradicionais aqui, ó. 15 gaiolas dessas daqui com algumas pequenas avarias, tal. Algumas avarias aí pra gente tentar consertar. Tá bom, meus queridos? Ferrugem aqui, né? Comeu, né? Estragou com o tempo. Vou carregar aqui o carro. Vou colocar tudo no chão e mostrar melhorzinho pra vocês aí. Beleza? Esse kit que a gente trouxe lá da nossa amiga Giovanna de Piracicá. Vamos jogar aqui no chão rapidinho? Já mostro pra vocês. Vamos jogar aqui no chão. Vamos jogar aqui no chão. Chegamos um pouquinho tarde. Ontem, galera, a gente só descarregou o carro e a gente deixou pra mostrar pra vocês a melhor parte hoje. Olha o tanto de coisa que a gente trouxe lá de Piracicaba, meus queridos. As gaiolas, bateria, tá ótimo. Vou deixar uma dica pra vocês. Piracicaba, cidade linda, maravilhosa. Pra quem quiser passear e ir lá conhecer o Rio Piracicaba. Piracicaba, cidade muito bonita, tem bastante pontos de lazer pra você ir lá em Piracicaba, pessoal. Vale muito a pena. 15 gaiolas, pessoal, dessas aqui, ó. A gente provavelmente vai dar uma geralzinha, dar aquela reformada nelas e a gente vai colocar pra vender, como a gente falou com a nossa amiga Giovanna, que a nossa intenção é a gente reformar elas e botar pra vender. Porque algumas das gaiolas, elas vieram assim, tá, pessoal? Tá, ó. Com esse defeito, ó. Estragada, ferrugem aí, tá vendo? Tá, a gente vai ter que substituir esses ferrinhos aqui, ó. Provavelmente de algumas, tá? Dessas gaiolas, oito gaiolas estão em perfeito estado, que ela usava com as codornas dela. Tá, pessoal? Ela usava com as codornas aí, então a gente também vai dar uma geralzinha. Nós vamos colocar niple automático, vamos deixar ela bem legalzinho, fácil aí pra galera que quiser já criar suas codornas, tá? Essas gaiolas são das grandes, é pra 30 codornas, tá, pessoal? São gaiolas pra 30 codornas, aquelas gaiolas top. A qualidade do material delas, pessoal, são antigas. Material muito bom, muito bom. De olhar aqui, ó, você já consegue comparar a diferença com o material dos mais modernos, tá, pessoal? Da pirâmide aqui, ó. Olha a diferença, tá? Olha a diferença da qualidade. Então a gente vai fazer um precinho legal, vai ficar tudo automatizado. Bom demais, tá, assim? Essa pirâmide da Shockmaster que a gente vai levar lá pro criatório lá dentro, né, Pachão? Pra gente colocar as nossas codornas, beleza? É, falta terminar de montar, a gente só encaixou ali, só pra vocês, é, só pra vocês verem, tá? A gente trouxe também de muito interesse da gente a descascadora de ovos, meus queridos, a gente queria muito essa descascadora de ovos. A gente... Um monte de tapuerezinho. Os tapuerezinho de comida e água, pras codornas, a gente trouxe aqui, beleza? Que a gente vai utilizar eles aí. Alguns vamos utilizar, outros provavelmente a gente vai deixar, é, né, pra venda também, né? A gente já tem bastante, né, Pachão? Já tem bastante recebido. Os cascadores, a gente tinha muito interesse nele. Tá ótimo. Eu também quero agradecer a Giovana pelas lembranças que ela deu pra mim e pras meninas. Aí, pessoal. Tudo tapuere, gente, olha que chique. Um copo pra cada um e uns tapueres pra mim. Tudo tapuere. Do fundo do coração, Giovana, muito obrigada. Que Deus abençoe. Giovana, muito obrigado, minha querida. Deus abençoe. A gente foi lá, pessoal, comprar as gaiolas com ela. Ela ainda separou esses presentes, essas lembrancinhas pra Mayra aí. Pra gente. Tapuere. Tapuere. Mulher adora, mulher adora ganhar pote. Se for da tapuere, então... Melhor ainda. Gostou, Pachão? Giovana, Deus abençoe, minha querida. Tá ótimo? Pessoal, então a gente trouxe essas coisinhas aqui. Um dos nossos maiores interesses ali era a gente... O descascador de ovos. Tá ótimo? Porque a gente pensa em aumentar algumas coisinhas. A gente consegue atender uma clientela diferente com ovos descascados. E a gente... Já usou assim, Pachão? Não. Nunca? Dois? Vamos tentar hoje? Vamos lá. O que você acha? Será que dá trabalho? Eu acho que não. Não me deixo prático. Vamos cozinhar uns 60 ovos ali? Fazer um teste? Vamos lá. Aí, pessoal. Vamos fazer um teste hoje aí, ó. Colocar uns 60 ovos pra cozinhar ali no biogás? No biogás? No biogás, meus queridos. Vamos colocar uns 60 ovos ali no biogás. Vamos testar essa descascadora de ovos aqui. Essa descascadora é para... 1.500, né? 1.500 a 2.000 ovos por hora, Giovana falou, né? A gente vai dar uma olhadinha, pessoal. Aqui é já usada, tá? Não é nova. Ela também já comprou usada, mas ela disse que tá funcionando. Ela tá vendendo porque ela não se adaptou muito bem com essas coisas ali. Ela falou que tem uns probleminhas de saúde. O pessoal falou, Amil, você tem interesse? Aí a gente falou, não dá, amor. Vamos negociar. Aí a gente pegou e trouxe essas coisinhas aqui que a gente vai utilizar a maior parte com as coisas que a gente vai vender descascador de ovo hoje. Vamos botar lá? As coisas a gente vai guardar ali e a gente com o tempo vai disponibilizar para a venda e para a galera a gente vai comunicando vocês. Top, hein, galera? Gostei. Vocês acham aí que vocês gostaram da nova aquisição da família Tilapia Minha Vida. Beleza? Vamos botar o ovinho lá? Vamos lá, galera. Ó, bolsinha de biogás. 60 ovinhos, meus queridos. A Mara já tá com a água ali. Vamos fazer aquele nosso pequeno teste do biogás aí. Se a gente consegue cozinhar uns ovinhos. O que foi? Olha aqui o que os meninos fizeram. Ai, ai, é trollagem. É trollagem. Meu Deus do céu. Os meninos morreram. Claro, fale de fora. Não acredita. Toma aqui. Meu Deus do céu. Não acredita uma coisa dessa. Ai, o couro vai comer. Eu vi que a unha Helena tava muito quieta aqui. Ah, verdade. Eu vi que ela tava muito quieta. Ai, 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 ai. Falo nada pra você. Já abri lá, Paixão. Cuidado aí. É, melhor, né? Descascador de ovos que a gente trouxe lá de Piracicaba, docemeca Giovana. Quero mandar um abraço aí pra todos os seguidores. Todos os seguidores, pessoal, de Piracicaba. Muita gente, pessoal. Todos os seguidores do canal. Quero mandar um abraço pra todos. Muito obrigadão. Esperar a água ferver, né, Paixão? Vamos. Esperar a água ferver, pessoal. A gente já volta e passa a próxima dica pra vocês. Vem as duas donzelas. Vem aqui. Vem aqui as duas. Onde você estava? Ali. Vocês sabem acender fósforo? Não, não. Acende esse fósforo aqui pra mim. O que aconteceu aí? O que aconteceu aí? O fósforo caiu. Caiu aonde? No chão. Aí você foi e colocou ração dentro. Foi você? Não. Quem foi? Foi as duas. Ah, as duas. Foi, Helena? Sim. Que coisa feia, hein, meu? A ideia foi dela. Falo nada, hein? Falo nada pras duas donzelas. Falo nada, tá? Pô, nós conversa. Pra que eu quero isso? Cozinhou os ovinhos. Oito a dez minutinhos. Olha a próxima dica, tá? Você só vai escoar a água dos ovos quando você estiver pronto pra descascar. Não escoa antes e deixa o ovo esfriar. Tem que ser quente. Certo? Escoa a água. Próxima etapa, paixão. Escorre toda a água bonitinho. Grande dica, pessoal. Essa dica aqui é um em um milhão e vale ouro. Grava, ó. Chacoalha bem até ele quebrar toda a casca. Na própria panela mesmo você faz isso, meus queridos. Não precisa de um quebrador, tal. Chacoalha até trincar todos os ovos, beleza? Bastante. Balançou, balançou. Mostra aí, paixão, como que fica. Já tem um? Não. Já. Tá, meus queridos? Tem que ficar assim, ó. Já tá soltando. Beleza? Totalmente trincado. Balança até quebrar tudinho. A próxima etapa. A gente fez a... Como que fala? A gente fez o improviso do nosso tramboi aqui mesmo na cozinha do meu pai, meus queridos. Tá? Só pra gente fazer rapidinho o vídeo teste pra vocês, tá? Tem 60 ovos, hein, paixão? 60 ovos. 60 ovos, meus queridos. Calma aí, calma aí, calma aí, paixão. Deixa eu mostrar aqui pra eles. Fizemos a gambiarra. O trem é barulhento. Põe na tomada ali, more. Galera, o trem é barulhento, meus queridos. Escuta isso. Olha, psiqui. Ué. É mesmo? Ele demora. Ah, ele demora? Demora, ó. Meus queridos. Olha só. Aê. Tá bom assim, beleza, meus queridos? E a gente colocou esse recipiente embaixo. Já tá girando. Paixão. Cuidado, hein, pra não apertar o dedo. O que faz? Coloca aí o trem. Nós não sabemos não, aí. Coloca alguns. Coloca um tanto. Coloca um tanto. Olha aí, pessoal. Aí, ó. Vai vir aqui assim? É, que eu saiba é assim. Tem que colocar o dedo? É. Olha aí, galera. Ó. Eita. Olha lá, pessoal. Aí puxa pra cá, ó. Olha. Ixi. Um ovo por vez aqui. Não vai sair dois mil ovo hoje, não. Dois mil ovo, exato. Aí, pessoal. Bom demais, hein? Vamos ver aqui qual vai ser a nossa praticidade. Olha como sai. Aí. Esse tangulou um. Vai pegar. Vai pegar a prática, pessoal. Vai pegar a prática. Tem que tirar. É, ué. Vai fechando um monte de uma vez. Aí o outro vai caindo pra baixo. É descascado. Esse vem descascando. Joga mais aí, paixão. Olha aí, galera. Ó. Que belezura. Estou ali, ó. Eita, meus queridos. Rebentou uma. É. Dá pra tá aí ainda, ainda? Eita, meus queridos. Rebentou lá, ó. Rebentou uma. Uma coisinha. Tava meio danificada mesmo, ó. Beleza. Já era usado, tá, meus queridos? Às vezes a gente consegue remendar ou a gente encomendar um novo. Mas, ó. Olha aí, ó. Ê, paixão. Será que a gente consegue pegar a prática nesse trem aí? Claro. É, meus queridos. Olha lá, ó. 60 ovos. Rapidinho. Tem mais lá ainda? Tem. Na panela? Tem. É melhor desligar, né? Não, tem nesse também, mas. Sragarão. Tá rolando só dois olhinhos da frente. É, hein? Olha aí, meus queridos, ó. Descaro mais. Ó, tá vendo que faz barulho? Não é mais parada. Depois não vai ficar com a motorzinha. É isso aí, meus queridos. Espero que vocês tenham gostado da nova aquisição da família Tilapia Minha Vida. Tá ótimo. A gente vai fazer. Produzir, pessoal. Se Deus quiser, ó. Ótimo. Isso aqui é só o começo. Só o primeiro testezinho que a gente tá fazendo aí. A gente vai trazer muito mais vídeos aí relacionados pra vocês, sabe? Sob a produção dos ovos, né? A nossa intenção, tá? Vou falar pra vocês, pessoal. A nossa intenção é a gente conseguir atender alguns restaurantes aqui que querem ovos de codorna, mas só quer ovos descascados, pessoal, que realmente dá trabalho, tá? Então, vocês podem ver. 60 ovos, paixão? Então, na mão, uns 10 minutinhos, pelo menos? No mínimo. No mínimo, né, pessoal? Uns 10 minutinhos ali dá um pouquinho de trabalho, tá? Maquininha aí. Saiu isso aí. Quanto tempo só isso aí? Ah, pela primeira vez a gente demorou um pouquinho, né? Pela primeira vez demorou um pouquinho, né? Mas tá bom, pessoal. Quando pegar a prática a gente conseguir descascar pelo menos mil ovinhos em uma hora. Acho que a gente já vai conseguir fazer bastante coisa, tá? Espero que vocês tenham gostado da nova aquisição aí, descascados de ovos, a piranha, as gaiolas, pessoal. A gente vai conversar muito mais sobre isso e fazer muito mais dicas para vocês. Olha o danado lá, coisa boa, meus queridos. Muito obrigado a vocês que estão inscritos no nosso canal. Se vocês gostaram, pessoal, dá aquela força. Desce o dedo naquele like, pessoal. Manda um comentário, tá? Qualquer dúvida, nem que seja um oi também, pessoal. Um beijo, um abraço, qualquer coisa para dar aquela forcinha para o canal. Gostou demais? Se inscreve, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Muito obrigado. Até amanhã. Deus abençoe. Tchau, tchau.